Bom, então nós temos a representação das ruas A e B, que é o único que faz esse projeto. Nós queremos estar em um ponto de parada no meio entre esses dois pontos aqui. Ou seja, vai ser em uma das ruas, A ou B. Para saber se vai ser na rua A ou na rua B, esse ponto que vai ter coordenada X e Y também, basta você perceber as distâncias. Olha só, a distância que eu tenho aqui é de 520 e essa distância que eu tenho aqui é de 300. 320 menos 1,300. Então, se esse tamanho aqui é maior do que esse, a metade do caminho vai estar aqui na rua A. Então, em algum ponto de A, vou marcar aqui de forma aleatória, vai ser esse ponto T. Com isso, eu já descubro a coordenada de Y. Por quê? Porque a coordenada de Y vai ser a mesma que eu tenho para o ponto T. Então, em Y, isso aqui vale 20. Falta nós descobrermos em X. E a metade do caminho vai ser a soma dessa distância daqui. Metade aí do percurso. Então, vamos ver quanto você andou nesse percurso. Ó, cuidado, porque aqui você andou 520. Por isso, eu penso em 30. Ó, agora a coordenada de Y é 30. Então, 30 até 550. Você andou 520. Então, eu já contei aqui 520. Mais esse pedaço aqui, que é de 20 até 320. Você andou 300. Somando isso ali, você vai ter 0, 2, 8. 820. E a metade de 820 é 410. Realmente, esse ponto T tem que estar aqui, na rua A, 410, 20. Então, essas são as coordenadas do outro ponto de parada. E aí